Bom dia, gente! Mais um programa aqui pra vocês, mais um bom dia com dicas pra vocês. E hoje o programa vai ser um assunto muito interessante pra todos vocês. Nos telejornais, nos jornais impressos, a gente tem visto muito que existem aqueles profissionais de linha de frente. A gente ouve que são os médicos, a gente ouve que são os enfermeiros, mas existem também os chamados trabalhadores e profissionais invisíveis. Então hoje nós vamos saber quem são esses profissionais invisíveis que também estão aí trabalhando, estão também com linha de frente nessa pandemia. Então vamos lá com a gente? Olha a camisa que eu estou usando hoje na gravação do programa Bom Dia com Dicas. Esta roupa é patrocinada pelo CH Outlet. Gente, moda masculina, moda feminina, novos usados, acessórios, então. Então pra ficar bonita, pra ficar bonito, basta, ó, tá aqui o telefone, tá aqui o Instagram, CH Outlet. Siga e visite, vá lá, aceita todos os cartões de créditos, um pixi, muita coisa nova e muita coisa usada também pra você. Bem, gente, então eu estou aqui com a Socorro Moraes e a Ivanere Alves, justamente que vão conversar com a gente sobre toda essa questão aí dos profissionais invisíveis. Bom dia, Socorro, muito obrigado. Imagina, Sander, bom dia. Nós é que já agradecemos pelo espaço que está sendo cedido, pra que nós possamos falar um pouquinho a respeito desses profissionais que são tão importantes nesse cenário de pandemia. Então, eu sou técnica em saúde bucal. Pra quem não sabe quem é esse profissional, que também é um profissional que a sociedade ainda não conhece, mas eu sou técnica em saúde bucal, já atuo na odontologia há 32 anos. Por conta disso, nós participamos de uma associação, que é a Associação Nacional de Técnicos e Auxiliares em Odontologia. E nós fomos convidados a coordenar a pesquisa realizada pela Fiocruz, aqui no estado do Pará. Então, pra nós, é uma satisfação estar conversando com você, porque nós sabemos do alcance do seu programa, sabemos da importância que você dá pra temas como a saúde. E nós estamos aqui pra um bate-papo bem descontraído, pra conversar também com as nossas colegas, os profissionais que estão aí na atuação, que estão na linha de frente, mas que, infelizmente, não têm essa conotação de importância. Obrigada. Muito obrigada, seu povo. Agora, a gente tem aqui também a Ivanely, que vai falar com a gente, vai falar um pouquinho dela. Meu nome é Ivanely Alves, também sou TSB, trabalho no serviço público, não tanto quanto a socorro, tenho um pouquinho menos, 16 anos de profissão, mas, desde já agradecemos a oportunidade de estarmos falando um pouquinho mais a respeito da nossa categoria, a respeito da nossa realidade, que muitas das vezes não somos vistos, mas nós queremos dizer, ei, estamos aqui. Nós também fazemos parte de tudo isso que está acontecendo e pedindo a Deus que não demore a passar, porque já se faz em um ano, e estamos aqui pra explicar um pouquinho mais do que é estar também na linha de frente. E, como a socorro falou, ela está como representante da pesquisa da Fiocruz, e nos foi feito o convite para estarmos também divulgando e incentivando a categoria a participar da pesquisa. Então, daqui a pouco vamos falar um pouquinho mais sobre tudo isso e muito obrigada. O convite invisível é só, né, uma nomenclatura, mas eu já estou aqui com a socorro e a socorro vai falar exatamente, socorro, quem são esses profissionais invisíveis? Bom, Sander, definir um profissional invisível na área da saúde não é tão difícil. Nós estamos há mais de um ano da pandemia e nós estamos em estado de enfrentamento, de combate, enfrentamento a essa pandemia. E aí nós temos todo um cenário, todo um contexto que está acontecendo em torno desse combate. Então, nós temos, existem profissionais que estão dentro da equipe que fazem o enfrentamento, que esses profissionais são considerados essenciais no serviço. São profissionais que estão ali, muitas das vezes, na retaguarda, que é importante a gente falar dessa retaguarda, que tem serviços que acontecem, que precisam do trabalho, do serviço desses trabalhadores, desses profissionais que a Fiocruz denominou como trabalhadores invisíveis. Por que trabalhadores invisíveis? Dada a sua, muitas das vezes, a pouca importância que esse profissional tem para o sistema. E nós temos, então, o objetivo de trazer a realidade que, se o serviço acontece, é porque existem esses profissionais na retaguarda. E quem são esses profissionais? São aquelas pessoas que a gente, às vezes, não entende como tão importante, por exemplo, o copeiro, o porteiro, o maqueiro, o motorista de ambulância, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, porque a Fiocruz fez uma pesquisa que foi mais direcionada para os trabalhadores do nível superior, como você começou falando, dos médicos, dos enfermeiros, a equipe técnica. Mas nós temos profissionais também que estão na atuação que têm ou não formação específica, mas que são trabalhadores essenciais. Por exemplo, quando eu falo da copeira, a copeira está naquele ambiente de organização, de servir. Ela é uma profissional que está em contato também com esse vetor. Portanto, ela está na linha de frente, trabalhando para que a pandemia seja dissipada. Além da copeira que a gente frisou, nós temos os técnicos de enfermagem, por exemplo. O que seria do serviço sem os técnicos de enfermagem? Que são profissionais essenciais. Se você não tiver um profissional, um técnico de enfermagem, por exemplo, na ponta para fazer o atendimento, para fazer a medicação, para estar acompanhando a evolução desse paciente, repassando para o médico, dificilmente nós faríamos alguma coisa. Nós teríamos um resultado tão positivo como nós temos tido de muitas pessoas que conseguiram sobreviver a essa doença. E aí nós temos também, na linha de frente, falando da nossa categoria profissional. Nós somos, dentro da categoria, nós somos o ASB, que é o auxiliar em saúde bucal. É importante também que a gente faça esclarecimento. Nós temos o auxiliar em saúde bucal, que é o ASB. O técnico em saúde bucal, que é o TSB. Nós temos o técnico em prótese, que continua também, dentro desse contexto de pandemia, ele continua na atuação, ele não parou o atendimento. Mas ele é um profissional que é pouco enxergado também. E aí também nós temos o auxiliar de prótese. Então, são quatro profissionais dentro da categoria da odontologia, sem falar no cirurgião dentista, claro, porque já foi realizada a pesquisa com eles, mas são quatro profissionais que estão aí no enfrentamento, que continuam na linha de frente, trabalhando, atendendo profissionais, e ainda com um agravante maior. Porque nós atendemos, ajudamos, auxiliamos o dentista no atendimento, e o paciente que vai ser atendido, ele é atendido sem máscara. Então, a nossa exposição é maior. É, Socorro e Ivanelli. Existe muito essa questão, dessa palavra que a gente está usando muito no nosso dia a dia, a questão do serviço essencial. Por mais que a gente diga, todos os serviços são essenciais, mas é importante a gente dizer que quando se trata de saúde, é realmente o essencial. E como vocês estão colocando, esses profissionais, muitas vezes, eles já não são valorizados, nem por nós, enquanto população, que estamos recebendo, né, ali, aquele atendimento. Muitas vezes isso acontece também. Com esses invisíveis que agora a gente está mostrando, que não são invisíveis, na verdade, eles estão muito próximos da gente, bem perto da gente, não é? As pessoas que estão dentro, tanto do âmbito público, quanto do privado, quanto do filantrópico, e que ele desenvolve um serviço essencial. Então, se ele não estiver presente para fazer a retirada de materiais contaminados, do lixo hospitalar, o serviço não acontece, gente. Então, são profissionais essenciais. São esses profissionais que a Fiocruz quer enxergar. Porque o médico, o enfermeiro, o assistente social, o psicólogo que estão na atuação, eles são enxergados, de fato. Mas e esse pessoal que está na retaguarda? Que se, de fato, esse serviço parar, tudo para. Então, nós estamos querendo saber e ouvir quem são esses profissionais. Qual é a condição de trabalho desse profissional e a condição também de saúde mental. A Ivan Nelly vai falar para a gente um pouco exatamente sobre a Fiocruz e é onde é que a Fiocruz entra dentro dessa pesquisa aí. Bem, quando nos foi dado a responsabilidade, juntamente com a Socorro, em mapear esses trabalhadores, a Fiocruz entra na hora que ela quer entender como é que está a saúde mental do profissional. Porque, como a Socorro já falou, são várias categorias que estão dentro do serviço público, dentro do serviço privado, e eles querem entender como é que você sai do trabalho sobrecarregado, chega em casa com toda aquela... Em casa também tem situações bem difíceis. Então, é o risco de levar a contaminação para casa, é o risco de contaminar um pai, uma mãe, um filho. Então, a Fiocruz se preocupa com isso. Quando eles resolveram, eu entendo que quando eles resolveram fazer essa pesquisa, a partir desse momento, a Fiocruz, como já havia feito a pesquisa com os profissionais de nível superior, eles resolveram dar voz para os trabalhadores de nível médio, técnico e fundamental. Vale ressaltar também que está incluído nessa pesquisa os coveiros, os ACS, que são profissionais. Para quem não sabe, os ACS são aqueles profissionais que trabalham em estratégia de saúde da família, que são os ACS e os ACS, que fazem a visita nas casas. Então, eles têm uma busca ativa muito grande. Às vezes, eles têm muita dificuldade, os pacientes têm dificuldade de chegar até os postos de saúde. E os ACS, fazendo as visitas, eles conseguem enxergar, olha, naquela casa tem um problema. Então, eles vão lá e já fazem as anotações e já trazem para o posto de saúde, que aí vai ser investigado o que está acontecendo. Então, o ACS e o ACE também fazem parte desses trabalhadores que não são tão vistos em tempo de pandemia. Então, vejamos a importância que tem exatamente dos chamados invisíveis que a gente está dizendo. Que, na verdade, a gente já está mostrando que não são tão invisíveis e são importantíssimos, que participam de todo o processo, até de cura, de algum infectado pelo coronavírus. nessa dinâmica de levar, de trazer, de receber no hospital, de receber numa clínica. Isso é muito interessante. Agora, o Socorro fala para a gente exatamente como é que vai funcionar a pesquisa, como ela funciona. Antes de a gente falar como vai funcionar a pesquisa, eu gostaria de fazer algumas colocações que eu acho importantes com relação ao público-alvo dessa pesquisa. São 22 categorias que estão sendo pesquisadas. A gente abre lá no final com outros, porque outras categorias que não foram identificadas, mas que fazem parte desse processo, elas também podem responder à pesquisa. Então, dentro das categorias, são 22 categorias com subclassificações. Então, se eu tenho 22 categorias, eu vou ter aí mais ou menos umas 50 profissões para estar pesquisando. Porque em cada categoria tem as subclassificações. Quando a Ivonelli traz para a gente a realidade dos agentes comunitários de saúde, é extremamente importante. E eles são profissionais que estão muito expostos também, porque, se bem que esse momento de pandemia, alguns serviços que eles prestavam foi suspenso, mas, de qualquer forma, estão expostos da mesma forma. Então, nós temos aí, pelo menos, uns 50 profissionais que estão sendo investigados para saber como é que está essa relação nesse momento, nesse contexto de pandemia. Como é que vai funcionar, então, a pesquisa? Como é que eu vou alcançar esses profissionais? Visto que nós somos profissionais da área da odontologia, mas nós não estamos nos limitando a alcançar colegas da odontologia, embora a gente esteja fomentando isso de uma forma até, eu digo, mais eficaz, porque nós já temos grupos, nós temos uma mobilização no Estado, nós temos algum mecanismo, como, por exemplo, o Facebook, o Instagram, o Telegram. Nós temos vários canais que a gente pode estar alcançando os ASBs, os TSBs, os TPDs e os APDs. É que fica até difícil falando assim. Quem são esses profissionais? Está aí, são os invisíveis, mas que você, diariamente, quando vai a uma consulta odontológica, você vai estar em contato com ele. O primeiro contato da odontologia, inclusive, é com a ASB, que é o Auxiliar de Saúde Bucal, mas que, até pouco tempo, nós temos 11 anos de profissão, nós não éramos tão conhecidos, nós não éramos tão enxergados e vistos como profissionais. Hoje, a realidade já está mudando, graças a Deus. Mas como é que vai funcionar essa pesquisa? A pesquisa é toda online, gente. Você não vai precisar preencher questionário manual. É todo online, uma pesquisa breve. Você vai abrir a pesquisa online através de um link, vai acessar, e você vai acessar o termo de consentimento livre. E, a partir daí, a pesquisa vai abrindo e vai falando sobre diversos tópicos importantes, para que a gente possa ter um retrato de quem é esse trabalhador. Qual é a área de atuação dele? Qual o impacto que a pandemia está trabalhando, está na linha de frente? Qual o impacto que isso trouxe para a vida dele? Esse medo de se contaminar, de contaminar outras pessoas. O medo que também é muito real dentro do serviço privado, por exemplo. No serviço privado, muitos pararam. Então, medo de perder o emprego. Muitas das vezes, era a única fonte de renda que esse profissional tinha. Então, são diversos... Como é que eu posso colocar? Questionamentos que vão acontecendo durante esse processo de pesquisa. Então, é uma pesquisa breve, que a gente motiva os colegas a participarem para que a gente possa sair dessa condição de invisível. Porque, a partir do resultado da pesquisa, eu vou saber que a pessoa que trabalhou lá na ponta, que é o coveiro, que muitas das vezes ele não é enxergado, até como trabalhador da saúde, ele está constando dentro de uma pesquisa importante realizada por uma instituição séria como a Fiocruz. Então, toda essa categoria é importante que eles fiquem, digamos assim, ligados na pesquisa exatamente para ajudá-los em alguma dificuldade no momento que está ali de frente. Então, a Fiocruz, ela exatamente quer saber como é que eles estão. Então, é importante que eles participem. Então, gente, ó, vamos participar, viu, gente? Provavelmente, a Socorro e a Ivanelli vão estar falando aqui um pouquinho mais para a gente. Como é que vocês também vão participar? Nós entramos em contato com alguns órgãos de representação, sindicatos. Nós entramos em contato para que eles alcancem, esses trabalhadores, que são trabalhadores que nós, como técnicos em saúde bucal, trabalhadores da odontologia, a gente não tem um alcance muito grande. Mas o que nós fizemos? Nós multiplicamos essa pesquisa. E aí você vai ter conhecimento através do link que vai ser disponibilizado. Você vai entrar no link e aí, a partir daí, é só responder a pesquisa e encaminhar para a Fiocruz. Importante a gente colocar que nada vem para nós. as pessoas têm medo de participar, às vezes, de pesquisa, porque, poxa, eu vou pesquisar e eu vou dar a saber como é que está a minha... Eu vou avaliar a minha gestão, eu vou avaliar o meu município, de repente eu vou ficar, eu vou sofrer algum tipo de retaliação, vou perder o meu emprego. É bom a gente falar sobre isso, porque nada disso acontece. A pesquisa tem o teor, como é que eu posso colocar para você? É do anonimato. Ou seja, tudo que você for responder vai ficar no anonimato. Não vai ser divulgado a pessoa, você não vai se identificar, nada disso. Você só vai precisar simplesmente mostrar qual é a sua categoria e quais são as suas condições de trabalho. Esse documento final e o teu estado, que é importante também a gente estar identificando. Agora, com relação ao resultado final, é importante também a gente falar, porque as pessoas querem efetividade. Esse momento é um momento tão delicado para todo mundo que as pessoas querem efetividade. Elas buscam, por exemplo, quando a gente vai conversar com elas, elas perguntam, mas e aí, como é que vai ser? E o nosso salário? A primeira coisa que as pessoas perguntam. E o nosso salário? Como é que vai mudar a nossa condição? A gente precisa ter muito claro que o resultado da pesquisa vai nos dar embasamento, nós vamos ter resultados concretos para que a gente possa formular ou discutir com o poder público a melhora desse serviço, a melhora da condição de trabalho desse profissional. Então, essa é a importância da pesquisa. Até para se tornarem, se já não eram, mas para se tornarem, a partir da pesquisa, mais visíveis aos olhos dos nossos governantes, da população que usa tanto esses serviços. Então, eu até parabenizo a iniciativa da Fiocruz e colocando vocês aí como as pessoas que vão estar conduzindo essa pesquisa aqui. Então, digam para a gente, assim, qual é o site, vai ficar disponível aqui também, mas qual é o site que esses profissionais vão entrar para estar participando da pesquisa? Sandra, eu não conseguiria te dizer exatamente o site, mas o link vai estar disponível. Vai estar disponível. Com esse link, esse você vai encontrar. Isso, e aí você já consegue acionar a pesquisa. Outra coisa que eu acho que é muito fácil, a gente fazer uma pesquisa no Google, é você coloca lá, Trabalhadores Invisíveis da Saúde. Já vai ajudar você até a pesquisa. Mas, se você tiver qualquer dúvida, qualquer dificuldade, que a gente possa estar te ajudando a responder essa pesquisa, você pode entrar em contato conosco. Meu nome é Socorro Moraes, eu estou, assim, nas redes sociais. É muito fácil de me encontrar. Você pode também estar me mandando mensagem, eu posso disponibilizar também o meu WhatsApp, para que as perguntas sejam respondidas, se a gente puder ajudar, incentivar e motivar você. Mas algo que eu falei ainda há pouco, que é muito importante, não fique com medo de participar da pesquisa. Não fique com medo. Não existe nenhuma possibilidade de você aparecer, de ser nominado dentro da participação. É anônimo. É para que nós nos tornemos visíveis. É número que nós queremos saber. É, nós queremos número. E saber como é que você está se sentindo nesse cenário que é tão desgastante para todos nós. Essa pesquisa vem positivamente, né, para esses profissionais aí poderem serem mais vistos agora, né, para tirar essa nomenclatura de trabalhadores e profissionais invisíveis. Então, desde já, eu agradeço a presença de vocês por terem concedido essa entrevista. Eu espero que todos que estão nos assistindo também propague aí que essa pesquisa, ela vai estar acontecendo. Se você tem um parente, alguém da família, amigos que estão dentro desse contexto aqui, desses profissionais que não serão mais invisíveis, tá bom? Então, avisem, mostrem lá o nosso vídeo para eles. Então, a Socorro vai falar aqui no seu Instagram para vocês irem lá também. Então, gente, eu vou repassar para vocês tanto o meu Instagram pessoal quanto o Instagram do nosso grupo, né, do nosso movimento de auxiliares e técnicos e odontologia aqui no Pará. Então, o meu Instagram é socorro__moraes07. Você pode me seguir sem problema nenhum. Quanto mais seguidores, melhor, né? Porque daí a gente divulga mais a pesquisa, multiplica a pesquisa. Essa é a ideia. Então, socorro__moraes07. E nós temos também o Instagram do Epitaopa, que é o Encontro de Profissionais Técnicos e Auxiliares em Odontologia. epitaopa.hotmail.com Você pode estar nos procurando, nos seguindo, peça informação, peça ajuda. Se você tiver dificuldade, peça ajuda que nós teremos o maior prazer em estar ajudando. Ah, muito bom. E podem procurar também a Ivanelli, que a Ivanelli vai falar para a gente as suas redes sociais, também alguma consideração. Então, convida aí um pouco mais esses profissionais para participarem dessa pesquisa, que é muito interessante, né? Muito interessante. E só para complementar aqui, nós fazemos parte da categoria de auxiliares e técnicos. Nós fazemos parte da odontologia. Mas isso não nos limitou em passar a pesquisa adiante para outros profissionais. A Socorro era Google, era, sabe, fazendo busca sobre sindicato das outras categorias para podermos encaminhar a pesquisa para que todos nós venhamos ter voz. E deixar bem claro, para quem for participar da pesquisa, a Fiocruz, ela não está avaliando gestão, nem municipal, nem estadual, como já foi dito. A Fiocruz, a intenção da Fiocruz é avaliar o trabalhador, é avaliar a tua saúde mental. Tem um link lá embaixo, no finalzinho da pesquisa, tem a parte que você pode escrever, dar sugestões e colocar alguma observação. Aí fica o critério seu. Mas, falando que não é avaliação de gestão, nem estadual e nem municipal, que isso fique bem claro. E, desde já, agradeço a oportunidade. Nós estamos nas redes sociais como Nelly Alves. Então, vá lá, nos sigam, vejam as pesquisas que nós temos publicado bastante para que venhamos sair do anonimato. Muito obrigada pela oportunidade. Nossa, socorro, Ivan Nelly. Muito obrigado, Fiocruz, por essa entrevista. Eu tenho certeza que vai ser muito importante para o público aí, principalmente para esses profissionais. Mas isso não quer dizer que o público que está nos assistindo não possa também ir lá, nos ajudar, né? Para que isso propague aí de maneira positiva. Então, gente, muito obrigado. Não esqueçam de seguir o programa nas mídias sociais. Instagram, arroba, Bom Dia com Dicas, canal do YouTube, Bom Dia com Dicas, e a página do Facebook, também, Bom Dia com Dicas. E tenha uma ótima semana. Um grande obrigado, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.